Música 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 Olha aqui estão os churros, os churros, para vocês os churros, aqui estão os churros, para todo mundo os churros, churros, churros Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Escorregou em uma nasca de bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá, preciso de um bilhete curta distância. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Um bilhete curta distância, por favor. Olá. Olá. Olá, papito! Vamos entrar! Um bilhete curta distância, por favor. Vamos entrar, vamos entrar. Um bilhete curta distância, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.